Somos todos ouvidos. Que complexidade. Vamos continuar. Eu queria ouvir com calma, porque o assunto que você vai abordar é bastante complexo. Para mim, sou uma leiga no assunto, é complexo. Eu fiz de uma forma que é para todo mundo poder entender. Porque eu não vou poder entrar na parte detalhada de como fazer essa parte. Mas assim, como que eu comecei a desenhar o projeto e cresci. O projeto cresceu. Mas vamos entender quem são. Faltou mais um pessoal. Existem entre 10% de crianças que nascem vivas. 10% não, falei bobagem. De 1 a 2% de crianças que nascem vivas apresentam alguma anomalia congênita. Desse 1 em 2%, 10% nascem com sem ou menos, com alguma deformação no membro superior. então, são poucos casos da parte congênita. Está normalmente ligada a algum símbolo. Então, não é só o braço, mas tem outras consequências também. Então, eu coloquei assim, mais ou menos, o que está acontecendo com os as pessoas, as pessoas, né? Tudo. Então, vamos entender. Quem são a maioria dessas pessoas? A maioria das pessoas são casos de traumas, acidentes, que perdem coisa. Em segundo lugar, assim, vamos falar, é doença. Então, quando eu falo doença vascular, periférica, doença vaso, periférica, infecção clônica, lesões químicas, gente, nós somos campeões em diabetes. É. Exatamente. Exatamente. E a diabetes é uma doença terrível. aí mais os tumores malignos, tá? Essas são as causas maiores das pessoas não terem, perderem a passar por uma amputação, alguma amputação. O que que eu fui, eu observei lá? Que não adiantava também de nós colocarmos só colocar a prótese e entregar. Então, existe esse caso de nós, da parte de reabilitação. Além disso, o lado do apoio, acompanhamento, a manutenção da prótese. Por quê? Se for para uma criança, tá? Ela vai crescendo, há necessidade de fazer um ou outro. Ajustar, né? Ajustar. E também conforme a atividade dela, né? Porque uma criança menorzinha assim, ela não vai pegar uma caneta, alguma coisa. Ela também, mesmo que tivesse a mão, ela não tem toda essa mobilidade da parte firme. Então, existe também o acompanhamento ainda, né? Da atividade que ela está envolvida. Se ela gosta de jogar bola, andar de bicicleta, então, temos que entender o que é que ela quer, pretende fazer. não é questão só de chegar e eu falar, deixa eu ver, está faltando aqui essa mão, então vamos imprimir. Está aqui. Não, não, não satisfaz. E no caso das crianças, das mulheres grávidas, eu senti, assim, elas abandonadas, né? Tem um abandono porque faltam informações de como, se na hora de diagnosticar, a recepção dessa criança, e depois o direcionamento, como receber e direcionar. Isso não é caso perdido, certo? Então, falta também esse acolhimento desse pessoal. Além disso, então, uma criança, um adulto que começa a utilizar uma prótese dessa. Precisa entender pelos professores mesmo, que não é porque tem a prótese que vai conseguir fazer tudo. existe uma limitação também. Então, há necessidade de informações aos profissionais que estão envolvidos. Interagindo, compreendendo. Exatamente. Então, ficou assim, olha, nós temos a parte de projeto de elaboração da prótese, que eu desenhei assim, desenho, tá? Nós temos depois a pós-elaboração, porque é todo acompanhamento, tá? Então, vamos entender. Durante o projeto de elaboração da prótese, então, há necessidade de conhecer o usuário, o que que é. Depois disso, há necessidade de ver que tipo de prótese que ela vai usar. Gente, ter a falta de dedo, ou parte da mão, a mão, ou o cotovelo, isso tudo é membro superior. então, nós temos que analisar, quem faz essa análise, né? E como poderia ser. Então, são profissionais de outra área. A outra, sim, parametrizar. A ONG, lá, americana, a Inábia, ela realmente fornece os projetos, mas ela mostra só a estrutura, podemos utilizar, mas há necessidade de escolher qual prótese e colocar o tamanho coerente da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Cada pessoa tem um formato de tamanho. Então, há um estudo de escolher a prótese e depois fazer uma cópia, alguma coisa assim. Eles só medem e parametrizam. Eu conversando com o engenheiro, eu falo assim, nossa, é muito precário, poderia escanear um aparelho que escaneasse todinha e realmente pudesse colocar as medidas mais coerentes, chegando mais próximo da necessidade deles. E existe aqui a própria confecção. Imprimiu em 3D? Não é bem assim, porque a impressora 3D imprime as peças que vão compor a prótese. Nós temos parafusos, fio de nylon, a parte do velcro. Tem que fixar isso aí, né? É lógico. Nós temos toda a montagem. Então, não é questão só de... Toda a peça, né? Não. Só de imprimir não vai resolver. Então, já entrei com um escane, já entrei com a peça e agora falta a montagem. Então, a necessidade de uma capacitação daqueles que vão estar envolvidos nisso. não basta. Como é o material assim? É um plástico. Ah, é plástico? Plástico. Plástico. Comum. Mas é um plástico que você... Ele é sólido? É... Existe... Nesse caso aqui, elas são filamentos. Ela está em bolo. Contraem bolo? Sim. Aí ela entra na impressora, então ela vem por extrusão, ela derrete e ela vai desenhando. Então...